O sucesso financeiro pode ou não estar dentro do seu campo de possibilidades, e isso por causa de um fator muito importante, a sua educação. A maioria das coisas que você conhece e acredita são por causa do que os seus pais, amigos e vizinhos lhe ensinaram quando você era pequeno. O que você sabe sobre dinheiro geralmente é resultado do que você vê seus pais fazerem ou o que eles te ensinaram sobre dinheiro. E se você não cresceu com pais financeiramente experientes, então aqui estão 7 coisas que você precisa saber. Número 1. O valor de um dólar, de um euro ou de um real. Uma das conversas mais desconfortáveis em uma família pobre é qualquer conversa que tenha a ver com dinheiro. Se você cresceu em uma casa assim, pode perceber o desconforto que se instala a qualquer momento em que um tópico relacionado ao dinheiro é abordado. Esse não é o caso de uma família rica. Eles geralmente são mais abertos para falar sobre dinheiro e compartilhar as suas opiniões. Uma das coisas que os ricos ensinam a seus filhos, que os pobres não ensinam, é o valor de um dólar. O que significa o valor de um dólar? Estamos a falar sobre a taxa de câmbio atual de um dólar para outra moeda ou quê? Não. O valor de um dólar ensina as crianças a ganhar, administrar e apreciar o valor do dinheiro desde muito cedo. Isso os ajudará a construir a base que precisam para ter um sólido conhecimento financeiro. Ensinar às crianças o valor do dinheiro também as ajudará a evitar gastos desnecessários e elas podem até aprender a importância de economizar dinheiro e investir. Uma das maneiras pelas quais os ricos ensinam seus filhos sobre dinheiro é dando-lhes uma mesada. As crianças geralmente não sabem que as pessoas trabalham por dinheiro antes de tê-lo, porque os seus pais sempre fornecem tudo para elas. Portanto, os ricos evitam essa noção incorreta sobre dinheiro, definindo certas tarefas para seus filhos completarem para ganhar algum dinheiro. Por exemplo, eles podem anexar uma certa quantia de dinheiro para algumas tarefas que os seus filhos concluem. Eles geralmente aumentam essa quantidade à medida que as crianças crescem e as tarefas se tornam mais complexas. Isso é para ensiná-los que o trabalho duro compensa. Outra maneira através da qual os ricos ensinam os seus filhos sobre o valor do dinheiro é mostrando-lhes como economizar dinheiro. Eles incentivam os seus filhos a reservar uma certa quantia de dinheiro para a poupança. Eles mostram os benefícios e ensinam como separar necessidades de desejos. Número 2. Peça o que você quer. Se você cresceu em um lar pobre, pode ter visto os seus pais viverem com medo de tudo, especialmente quando se trata de questões relacionadas a dinheiro. Com medo de que o credor ligasse para pedir o seu dinheiro, com medo de perder o emprego ou com medo de que o mercado de ações quebrasse. Observá-los enquanto cresce é uma lição por si só e pode incutir as impressões erradas de dinheiro a seus filhos. Os ricos, por outro lado, ensinam os seus filhos a serem ousados e pedirem o que quiserem. Por exemplo, um pai rico pode permitir que os seus filhos ouçam as suas conversas ao fazer uma ligação de vendas. A partir daí, os seus filhos começam a aprender a importância de pedir o que eles precisam. Os pobres podem ensinar os seus filhos que pedir significa que eles estão a ser rebeldes ou pedir o que eles querem é apenas ser teimoso. Pais ricos ensinam os seus filhos a sempre defender seus direitos porque a vida não lhes dará o que eles querem, mas o que eles exigem dela. Não é à toa que geralmente é mais fácil para uma criança de um lar rico se levantar no meio da multidão para fazer uma apresentação ou pedir ousadamente o que deseja. Se você quer ensinar as suas crianças como os ricos, você tem que ensiná-los que se eles querem fazer vendas, eles têm que fazer a ligação de vendas e pedir uma venda. Faça-os ver que a outra pessoa com quem estão a falar é tão humana quanto eles e eles não têm motivos para ter medo deles. Os ricos ensinam os seus filhos a ter autoestima elevada e a superar o medo. E esta é uma das razões pelas quais as crianças ricas tendem a crescer e a se tornar ricas assim como seus pais. Número 3. Como construir conexões Uma das coisas em que os ricos prosperam é nos relacionamentos. Eles aprenderam a construir relacionamentos sólidos, fazendo as pessoas se sentirem valorizadas e oferecendo valor a elas também. Os ricos ensinam aos filhos muito cedo o valor da conexão. Os seus filhos veem como eles se relacionam com os outros e observam como os seus pais fazem amizade com pessoas importantes. Eles começam a aprender muito cedo o que significa fazer amizade com pessoas que têm influência e podem ajudá-los em momentos de necessidade. Os ricos levam os seus filhos sempre que vão a um evento importante. Eles veem como os seus pais socializam e aprendem a partir daí. Quando filhos de pessoas ricas se encontram e se tornam amigos, eles abrem um relacionamento potencial entre os seus pais. Os ricos fazem seus filhos verem isso e também os encoragem a fazê-lo. Pais ricos falam sobre a importância de ter amigos ricos com os seus filhos. Eles lhes dizem que a companhia que eles mantêm influenciará o resultado de suas vidas. Eles mostraram a eles como construir um relacionamento com pessoas de sucesso, levando-as a qualquer evento que eles precisem participar. Número 4. Para ficar rico você precisa resolver problemas. Alguém poderia pensar que os ricos sempre darão a seus filhos o que eles pedirem porque eles têm possibilidade para isso. Mas não é sempre o caso. Algumas pessoas ricas mostram aos filhos que nem sempre podem ter o que querem, a menos que trabalhem duro para isso. Eles explicam a eles a necessidade de resolver problemas se quiserem ficar ricos. Por exemplo, pais ricos podem pedir aos filhos que realizem certas tarefas em casa e serem pagos por isso. As crianças costumam fazer isso por causa da recompensa que está anexada e muito em breve aprendem que para receber você deve dar. Geralmente é fácil para crianças ricas aprenderem essas lições porque podem ver seus pais a seguir o mesmo caminho. A maioria das pessoas ricas fica rica resolvendo problemas para outras pessoas. Alguns enriquecem resolvendo o problema do transporte, alguns são ricos porque resolvem os problemas de alimentação, enquanto outros são ricos porque resolvem problemas associados à segurança. Seja qual for o caso, os ricos ganham dinheiro resolvendo problemas e ensinam seus filhos a fazer o mesmo. Por exemplo, Jeff Bezos ajuda as pessoas a resolver o problema de comprar produtos online e está a ficar cada vez mais rico ao conectar as pessoas ao que elas precisam. Mark Zuckerberg, do Facebook, está conectando pessoas e está a ficar rico a resolver essa necessidade. Os ricos não apenas ensinam aos filhos a importância de resolver problemas, mas também ensinam que quanto mais importante for o problema que você resolver para as pessoas, mais dinheiro vão ganhar. Se você resolver um problema que a maioria das pessoas pode resolver, você pode não receber tanto quanto alguém que resolve um problema que apenas algumas pessoas podem resolver. Número 5. Amar o que você faz tornará a jornada 10 vezes mais fácil. Pais ricos deixam os seus filhos verem a importância de amar o que fazem. Eles sabem que isso é da maior importância. Eles observam os seus filhos desde a infância e veem o que amam fazer naturalmente. Eles ajudam os seus filhos a desenvolver os talentos que os veem exibindo desde pequenos e torna-se mais fácil para os seus filhos fazerem o que amam. Eles mostram aos filhos como a sua carreira afeta todos os dias de sua vida e a razão pela qual eles devem escolher seu caminho de vida com cuidado. Eles também ensinam aos seus filhos que é difícil investir seu tempo fazendo algo pela qual eles não têm paixão. As crianças pobres, por outro lado, aprendem com seus pais que precisam fazer o que estiver disponível apenas para sobreviver. Eles acabam aceitando trabalhos pelas quais não têm paixão e executam abaixo do seu potencial. A maioria das pessoas que trabalham em emprego mal pode esperar para ir para casa se enquadra nessa categoria. Eles só trabalham nisso porque isso os ajuda a pagar as contas e não porque amam o que fazem. Pais ricos ensinam aos filhos que eles devem estar animados para ir trabalhar todos os dias. Número 6. O dinheiro resolverá a maioria dos seus problemas. Pais ricos não fogem da verdade quando se trata de discutir dinheiro com os seus filhos. Eles não fingem que o dinheiro não é importante. As crianças pobres crescem em uma casa que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas as crianças ricas crescem em uma casa que diz que o dinheiro é essencial. A mentalidade de uma criança pobre é que o dinheiro é mau e naturalmente repelimos o que acreditamos ser mau. As crianças ricas que acreditam que o dinheiro é importante acharão mais fácil ganhar mais dinheiro. O dinheiro não o fará feliz, mas pode ajudá-lo a comprar as coisas que o farão feliz. As pessoas ricas sabem o valor do dinheiro e a sua importância. A maioria dos problemas que os pobres enfrentam hoje são relacionados ao dinheiro. No entanto, eles acham difícil chegar a um acordo de que o dinheiro resolverá a maioria dos seus problemas. O dinheiro não apenas ajuda você a obter as coisas que você precisa. O dinheiro também ajuda você a obter mais dinheiro. Você precisa de dinheiro para iniciar um negócio ou investir. Os ricos ensinam esses benefícios aos seus filhos e os fazem abraçar as lições sobre dinheiro desde cedo. Número 7. Aprender a ir do não ao sim. A maioria das pessoas ricas sabe como conseguir o que quer. Eles aprenderam como passar de um não para um sim. Então, não é de se admirar que a maioria deles sejam ricos. Eles sabem que as pessoas dizem não apenas porque você não lhes deu motivos suficientes para dizer sim. Eles sabem como ser persuasivos e assim fazer vendas. Eles ensinam os seus filhos a estabilidade integral em uma idade precoce. Eles começam a ensinar essas lições aos filhos, dizendo deliberadamente não ao seu pedido até que eles possam lhes dar uma boa razão para dizer sim. Eles começam a ensiná-los a negociar e a passar do não ao sim. Por exemplo, se um garoto rico precisa de uma quantia para comprar alguma coisa, seus pais podem pedir que o seu filho os convença a lhes dar o dinheiro para isso. Isso pode ajudar a criança a pensar e ser mais criativa com o pedido. Com o tempo, eles aprendem a desenvolver ainda mais a habilidade de persuasão e vendas e obtêm mais sim do que não. Os ricos também ensinam os seus filhos a lidar com a rejeição. Eles ensinam os seus filhos que quando alguém os rejeita, significa que a pessoa não conhece o seu valor. Mas isso não os torna menos valiosos. Eles os ensinam a fazer com que os outros vejam o valor de sua oferta da mesma maneira que eles a veem. As coisas que os ricos e os pobres ensinam aos seus filhos sobre dinheiro são importantes para o sucesso deles. Lembre-se disso. Um forte abraço pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal.